Levante, que eu quero tirar uma foto do senhor. Oxê! Por quê? E o que é isso aí? Já arrumei um casamento. Aí me alimei. Pensando que era daqui, né? Isso é semana, isso? Foi, semana passada. Isso. Pensando que era daqui. O quê? Olha, só que é longe. É de São Paulo. É da minha igreja. Eu conheço ela. É uma pessoa, olha. Direita. Oi. Da sua idade. Ela é um ano mais velho. Tem 71. Aí tem o Henrique Sagrado. Aí é boa gente. Nossa, é uma pessoa decente. E ela já mandou tirar a foto sua. Para eu mandar para ela. Não pôs não, pôs não. Aí me levantei. Irmão do senhor. Mas fui olhar. Estava escuta. Fica lá na caminhoneta. Caminhoneta clarinha lá. Aí fui lá para a caminhoneta. Aí saiu na medida. Fiz um pousozinho. Aí saiu na medida. Aí já mandou para ela de rápido. E a mulher gostou? Mas menina. Só foi mandar. O telefone bateu. Queria conversar com ela. E eu. Já passava no meu celular. Aí conversei com ela. Aí engrenemos. 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 Mas a mulher engrenou mesmo. Não deixou mais sossegado mais não. Ela não fazia qualquer serviço. E o telefone. Eita. Eita bichinha. Ela clicava. Olha ela. Até a foto dela. Ela botou na posição lá de ver eu. E eu vejo ela assim. Olha. E a chamada de vídeo. E a chamada de vídeo. Eu me apaixonei. Luquinha. Tinha a ver que nove e dez horas aí. Olha. O telefone está. Eu já querendo dormir. E a danada querendo conversar comigo. E nós no silêncio. Eu mais ela na cama. E eu mais ela assim. Chixiana. Meu bem. Oh meu bem. Olha a cama aqui. Meu bem. Olha você aqui. Para não se enrolar. Eita. Então está contado aí mesmo. Nossa. Olha você que vai embagaçar nessa cama aqui. Eita. Olha a bola. Uma risada bonita menina. Coisa mais chique. O cabelo. Nossa. Tinha. Tinha.